Mais um vídeo para vocês desta série Soul Survival Então pessoal, eu estive dando uma miniradinha em off antes de começar o vídeo E eu consegui mais dois, mais dois NWs E... pois, eu tava falando que eu ia fazer um monte de miniradinhas E até que eu me lembrei Mano, eu preciso quatro escreves de Netherite Netherite pra eu fazer um Um, um, mano É, isso aqui eu só vou conseguir fazer uma meroli Uma meroli É, não vou lembrar muito o vídeo da palavra Mas pessoal, deixem nos comentários o que eu devo melhorar A espada, picareta, marchado, armadura, alguma parte Deixa aí pra eu saber E... é isso aí pessoal Então, enquanto isso Eu já vou pegando aqui Ah, peraí Eu pensava que eu ia fazer um peitoral Mas já que não dá Não tem um diálogo suficiente Então, neste episódio Como eu quero tentar Quero tentar achar uma fortaleza Mas foi só um pouquinho difícil Porque nós achamos um lugar meio ruim Como vocês sabem E eu também E eu também Como vocês podem ver Eu tive minha mineria nem ótima E eu quero dar uma decorada aqui Como eu já tinha falado Que eu queria Então vamos lá Destruindo aqui E vou dar uma decoradinha Parece que aqui era um Nether Aqui é um cardinho do Nether Então é isso aí Vamos lá Aqui é um assunto muito bom de decoração Mas de construção ainda sou um bocadinho Então vamos lá Como é que eu vou começar a fazer isso? Então eu vou ter como se estivesse aqui Caindo Algumas coisas Assim À frente do portal Coisas assim Como se Como se o Nether estivesse meio que invadindo a terra Aqui Também um bocadinho aqui atrás Aqui nessa praia aqui É, como eu falei Vai ser muito decoração simplesinha Mas Vai ficar bonitinho Vai ficar bonitinho Aqui Fazendo essa parede Vamos ver como ele tá ficando Vamos ver E Se Vai Não tá ficando assim tão mal Vai ficando até bonitinho Eu não achei Vai aqui E aqui E vai ser Azul Tem nossas partes Ficou legal Eu gostei E como ficou a decoração Ficou simplesinha E ia ter uma friança aqui Uma decorada aqui no chão Porque Porque no chão tem que ficar de pé O resto é tudo de verdade Até Pode ficar assim No chão Enchendo tudo Quebrar aqui Quebrar aqui Pronto Agora vamos tentar achar uma fortaleza Tá Eu também queria fazer mais uma coisa pessoal Eu queria fazer Algum equipamento de ouro Podia ser as botas Ou catacete Para não estar sempre Sofrendo os pigli Isso é muito chato Vamos lá Vamos lá aqui É para guardar Alguma fortaleza Porque eu só não sei Se vai ser difícil Eu faço Deixar uma fortaleza Então é isso aí Também podia tentar encontrar Mais alguma Mais algumas Para fazer mais melhorias Porque até agora Só dá para fazer uma Isso é muito ruim E pessoal Comem gente Se vocês estão gostando da série E também deixem o seu like Se vocês gostarem E se inscrevam no canal Por favor Eu quero muito chegar No x No x No x No x Vamos guardar Essa fada E aqui Tá Pega Bugou O que aconteceu Pronto Todo mundo De vez em quando Ah não Aí não Aí não Né Cara Caninha Sim Me ajuda Hum Eu não sei Eu vou conseguir encontrar Aqui uma fortaleza Por isso Eu vou ficar aqui Explorando nela E talvez Nós encontramos Uma fortaleza Não é mesmo Então eu vou pegar Existem minérios Aqui Porque também Preciso O ouro Para fazer Netherite E Pé A zoeira Ou menos Nós já temos aqui Não Peraí 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 Dá para deixar Não é deixar elas aqui Só que não sei por que Mas dá Mas não Não dá Não dá Não sei Não é mais baú 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 Sai e sai Sai e sai Tá Nós vamos fazer uma bolsa Com minérios Por isso Eu vou pegar aqui Tudo que nós temos De minério Caramba Caramba Também não conta Não sei E Estou com o papel azul E Pronto Vamos deixar aqui Minas minérios Todos E Assim Dois A gente fica Um pouquinho Mais organizado Não fica muito Mas fica um pouquinho Tá Vamos fazer aqui Barra de Barra de ouro E agora Temos que fazer os blocos Cinco Tá Deu Vamos fazer aqui Uma botinha E Agora Temos que fazer Uma armadura Nova E Por que Que eu fiz Botinha Eu não sei Depois Deve deixar Gordado Tirar Tudo Deixar Uma botinha E O resto Assim Vamos subir Lá em cima E vamos Gordar Tudo Isso é Aqui Bote Pronto Vou deixar Aqui O resto E É Isso Aí E Começou a Sobre Que Chato Mas Agora Como eu Eu não sei Tão fácil Tirar Chuva Pronto Já está Vamos ver Se está Funcionando A nossa botinha Botinha Mágica Não é com você Não é com qualquer fato É com o seu Célula Não é com o seu Tá funcionando Tá resultando De boas Depois Nós até Podemos fazer Muitas trocas Com esticadas Também Podemos pegar Aqui um pouco De comida E meu amigo E meu amigo Ah não Ah não Ah não Vai ter mais um Agora Para a conta Meu amigo O que eu fui fazer Vem cá Vem cá Vem cá Muito bom Vem com os carros Os dois nem estão Pegamos aqui Um pouquinho De carne Com esses caras Eu vim cá Me cozida Aqui para nós Tá falando sério Ah Tava vendo Não ia Que nós pudemos fazer Nós pudemos Cozinar A desineração Mas Eu queria Te deixar uma Fortaleza Não sei Não me lembro Relacionamento Diablos Ou então Só ainda Continua Esmolhado Agora Sei lá Nós Nós queríamos Uma Sigma Né Pessoal Eu também queria Fazer um episódio Depois desse Explorando O nosso mundo Né Que nós Nós fomos Até muito pouco Aqui pegando Tudo Para passar De nível Pega 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 Então Leve Um corte Pessoal Eu vou cortar E quando Nós achamos Fortaleza Eu já volto É pessoal Não achei Nada não Porque comentei uma Caio Tudo mais Da terra Não achei nada não Só mais Um aqui Mais um Achei Delos Eu tenho Aqui Minerando Um pouco A cor Deixe É deles Minerando Um pouco Não Minerando Muito Aqui Ó Pegar Tudo Aqui Também Eu tô Os quartos Dá um Tishp E Tá Nós pegamos Aqui Uma Cheia Delos Tô Muito Comentei Mas Será Será Que é Sinto Vamos Acabar Será Que Sem Objetivo Com Sem Achar Fortaleza Do Nether Tá Mas Não é Não Eu Eu Tava Disso Eu não Tinha Achado Mas Eu achei Cheia Delos E Aí Eu percebi Que Eu Que Eu Vou Cortar Novamente E Volto Procurar Alguma Coisa Nem Que Seja Nem Que Seja Para Enfrentar O D Hoje Então Eu Vou Procurar Eu Só Que Quis Ferro Quem Duvida Aí Já Pode Comentar Que Duvida Mas Quem Acredita Já Pode Comentar Que Acredita Então Já Volto Quando Encontrar Pessoal Eu Prometi E E Cacho Eu Vem cá Meu Amigo Vem cá Meu Meu Deus Vem cá Anda Duvido Não O cara Não jogou a palavra Pera Oi O que eu faço Matem farinha Mano Tão aqui Muitas coisas Várias Coisas Vamos pegar Aqui Ah Peraí Essa aqui Proteção Contra Fogo Hum Aí A gente Gosta Né Já Metei Aqui Mas Não dá Total Proteção Hum Essa Marcial De A gente Não Rejeita Tá Eu acho Que o Não Tá Puto Comigo Só que Importa Vem cá Mais Um Vai Mais 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 Ah Mãe Qual É Que É O Seu Problema Tá Foi Só Demorou Mas Eu Consegui Achar O Bastião Já Consegui Matar Um Mas Eu Quero Matar Mais Nós Temos Muito Mais Muito Bloco Hum Que Do Céu Supido De Safado Tu Vem cá Meu Amigo Vem Vem Não é Ah Era Aquilo Que Eu Tinha Jogado Outra Vez Aqui Mano Olha Que Belezura Tanto De Bloco Que A 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 Derrotamos Aí O Pigo E Brun Já Assim É Top Pronto E Quantos Quilos Cozinhos Tá Doido Embaixo Aqui Nada Não Tudo De Boas Comigo Eu Vou Querer Lootar Tudo Isso Bastião Não Vou Matar Mais Algum Pigo Brun Peraí Que Malavá Ok De Boas Mas Agora Onde Eu Tô Eu Não Sei Dá Pra Tirar Tiro Da Palavra Prontinho Mano Onde Que Esses Caras Estão Oi Tô De Ouro Meu Fih Que É Uma Pepita Se A Colocar Que É Uma Pequinha Toma Aí Não Dá Não Tá Vamos lá Que Enfrentado Você Tá Sacanagem Não Tá Aqui Como 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 Atacou Eu 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 Sobi Aqui O O Bate É Muito É Muito Muito Aberto Dá Pra Cair Algum Dá Pra Cair Algum Sítio Muito Fácil Tá Aqui A Gente Tá E Já Não Tô Entender Mais Nada O que Tá Acontecendo Aqui Sobe Pega Aqui Alguns Minérios Será que Eu consigo Chegar No topo Do Bastião Vem Vem cá Tomou Meu 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 Deus Do Seu Não 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 Aí Você Não Vai Matar Não Eu Não Entendo Mais Nada É Eba Assopró Ah Mais Um Não Meu Tios Minutos Tá Doido Tá Aqui Vou Um De Ascentes Com Dois Louca De Ouro Um Subi Ui Meus Camaradas Não Tô Fazendo Nada Ui Que Eu Não Eu Já Nem Sei Pronto Subimos Aqui Pegar Aqui Algumas Faz Mal Ah Não Onde Que Tem Que Esse Mano Ué Sei Lá Opa Peraí Baldo Lute Mano Estamos A Passar Sempre No Sítio Sobe Novo Sítio Mas É Óbvio Que Não E A Gente Chegou No Topo Do Bastião O que Que Os Blocks Mano Eu Acho Que Eu Não Sei Se Ou Mal Não Tá Aqui Um Brute Eu Acho Oi Ah Não Não Tem Ninguém 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 E aí Está Aqui Deixa O que Que É Está Aqui É Vamos Fazer Alguma Coisa Não Não Dá Vou Guardar Só Porque Não Tem Nua Ok E Eu Mais Dois Bruxos Tá Pessoal Mas Acho Que Eu Vou Ficando Tudo Por Aí E Tchau